Boa noite, minhas paixões. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Beijo no coração de vocês. Estou voltando para fazer um bolo. Esse bolo foi minha cunhada que ensinou a minha mãe. A minha cunhada Rosa. Fui madre e cunhada. Ela ensinou a minha mãe a fazer esse bolo e a minha mãe me ensinou. Então agora eu vou fazer. É, duas xícaras de pubá, uma xícara de farinha de trigo, três ovos, três xícaras de leite, três xícaras de açúcar, mas como eu não olhei no Sambu de Abelha, porque tem duas xícaras e meia de açúcar, cem gramas de queijo parmesão ralado, um copo de óleo. E uma colher de fermento. Eu vou botar menos óleos e vou botar uma colher de margarina. Porque sempre tudo que eu coloco é uma colher de margarina. Está ok, minhas paixões? Então agora vamos bater esse bolo aqui. Ele é cremoso, ele fica assim. No meio dele tem um cremezinho. Não sei se vai dar certo. Então eu vou tentar. Então eu vou botar a cor. E vou botar o ar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, minha paixão, é no liquidificador, não é em batede. Vamos lá. 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 다고. Vamos lá. vaicavar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou bater, depois que eu tenho que bater, eu mostro para vocês. Voltei minhas paixões, só que não coube o esticador. Então, o que eu vou fazer? Vou bater aqui, já misturei aqui na bacia. Como o queijo parmesão tem que dar uma pulsação, aí eu vou bater o queijo parmesão com esse resto de leite aqui e vou jogar aqui. Vou misturar e vou levar o fogo. Creio que vai ficar bom, hein, minhas paixões? Espero que fique bom. Também, se não ficar, eu falo para vocês, mostro para vocês. Baunilha. Também tem um piquinho. Vou bater agora, minhas paixões. Queijo parmesão. 100 gramas de queijo parmesão. 100 gramas de queijo parmesão. Para a pulsação, agora eu vou bater o queijo parmesão. E vamos tampilhar esse maculé. O creme não vai ficar cremoso não, mas porque a minha mãe fazia que estava cremoso. Achei o fermento, agarrou tudo na tampa do lixo, na bola do lixo do cabelo. Achei o fermento. 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 Achei o fermento.